Prevista para final de março, a empreitada de requalificação da ponte mais icónica da cidade do Porto está ainda a ser feita contra o desgaste do tempo e dos elementos. Trabalhar a meio do Rio Douro implica contornar o vento, a umidade e o nevoeiro. Para a aplicação da pintura nós temos que ter a umidade certa, a temperatura certa. Claro que nós estamos aqui muito perto de mar, é muito normal ter nevoeiro, que não ajuda. E por isso mesmo ainda podem ver que está encapsulada basicamente o andaimo para criar ali um ambiente para conseguirmos pintar e ter a sua cura antes de aplicar a próxima camada. Entre as memórias a preto e branco de inícios do século XX e o matar de soalheira de 2023, a história da ponte Dom Luís I fez-se também de vibrações que, apesar de agora atenuadas, não podem desaparecer com esta requalificação. Substituímos na íntegra a estrutura do pavimento, quer a grelha metálica que vê aqui por baixo, estas carlingas e alongarinas, como a laje de betão. Foi totalmente substituída. Esta estrutura tem maior rigidez, ou seja, vai ser mais difícil sentirmos as vibrações da ponte. É claro que vamos continuar a sentir as vibrações da ponte. É normal, aliás, e mesmo por causa disso, vamos instalar painéis a avisar de informação, a avisar a população. Sempre que a ponte é atravessada por uma multidão, é normal que ela, que se sinta vibrações. Como qualquer edifício, como qualquer estrutura, tem a sua vibração. A própria cultura ribeirinha, que inclui miúdos que se atiram da ponte para o rio, atrapalhou os trabalhos que perseguiram apesar dos sobressaltos. Muito complicado porque tínhamos sempre receio, quer pela segurança deles, quer pela segurança do pessoal, porque eles não só atiraram-se da ponte, como vandalizaram algumas partes da obra. Claro que a gente tem que compreender que isso é o normal aqui na baixa, portanto nós compreendemos, mas foi complicado, claro. A requalificação da ponte Dom Luís I saltou também de um orçamento de 3,3 milhões de euros para 4,2 milhões, tanto devido à intervenção mais complexa que o esperado, mas também devido à crise das matérias-primas ligada à guerra na Ucrânia.